Música A tristeza que me invade Nunca conheci mamãe E nem papai Não sei Por que que eu vim pro mundo Desse jeito Só papai do céu É que é perfeito E sabe Que eu não sou feliz assim Só sei Que a minha casa É nesse momento O corpo é todo É de vento E a minha casa É um banco de jardim Quantas vezes Sendo fome Sou esperto E despolo A carteira de alguém Na verdade Eu sei que isso não é certo Mas nem sempre Nesses casos me dão bem Quando chega O Natal eu também choro É que nunca Um presente eu ganhei Se papai do céu não sabe Nesse momento O coletor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim Amirinho que é encontro na esquina Também sofre como eu A mesma dor Um encontro entre cola e gasolina É difícil compreender o que é o amor Mas se um dia Mas se um dia na estrada do perigo Encontrarem Na sarjeta de um móvel Lá no chão Meu corpinho estendido Todos vão saber na vida Quem fui eu Não sei Por que é que eu vi no mundo Desse jeito Só o papai do céu é que é perfeito E sabe que eu não sou feliz assim Só sei Só sei Que a minha casa é Desse momento Um coletor de folhas e de vento E a minha cama é um banco de jardim E a minha cama é um banco de jardim